e aí meu povo como é que vocês estão aí galera a galera paisagem daqui agora mudou muito né é isso aí galera tudo seca aqui pessoal ligue ela usar as pessoas ali ó as pessoas caseiro pessoal quem quiser usar isso aí galera tem aí no canal aí certo logo quando você entra no canal tem aí entendeu e também tá o tutorial aí vocês procuram aí galera expressão caseira aí ó pessoal bem feitinho aí ó certo e galera molha bem pessoal molha bem mesmo mas aí tá aí ó tentando manter esses capim esse capim aqui galera capim aqui capim roxo né né galera bonita aqui ó o pé de joão tá voltando as folhas né pois é galera aí ó as pessoas bem bonita aí ó entendeu galera são dois pessoal é isso aí eles molham bem galera isso aqui ó galera ó para você para você colocar numa plantação de tomate sabe é uma plantação de tomate de feijão tá certo que são plantas baixas vocês podem colocar uma bomba boa aí vocês podem colocar é todo canto vocês colocar um e é bem fácil de fazer só bem fácil mesmo de fazer isso aí beleza galera então aí é isso aí pessoal vocês que estão aí no canal aí agradeço a cada um de vocês aí certo estamos juntos aí beleza e é isso aí galera vamos que vamos eu vou mostrar para vocês agora um um pé de seriguela que eu plantei aqui a galha e pegou né galera como eu tava falando só aqui na minha região aqui um cara viu né que tem uma plantação de feijão e ele colocou uma é numa bomba é todo quando ele coloca uma expressão e sair ele gosta demais ele me chamou para fazer um vídeo depois eu vou lá mostrar pra você olha galera eu plantei aqui esse pé de seriguela é só cortar uma galha e plantar como ele já tá certo galera tá bem bonito aqui ó certo a gente tá dando uma guardinha nele certo bem bonito aí galera e aí passa no avião aqui pessoal é isso aí meu povo tamo junto saiu e me for finalzinho de tarde daqui galera ó bem bonito ali o sol vamos as pessoas ali galera só fiz dois pessoal só fiz dois aqui certo e é isso aí tamo junto pessoal vamos que vamos mas tá tudo seco galera aqui ó tudo seco mesmo como tá é isso aí meu povo bota pra frente aí galera